Outra vez, você veio para morrer para morrer, meu marido? E aí pessoal, estou jogando aqui nas ranqueadas, enfrentando o inimigo Akuma Fazendo aqui meu combo bonito, uma só está na defesa Ficou rápido, ficou tonto rápido Parofa Ai, morre aí, o pau jogou direito, aí está bom, né? Estou vindo para trás Parofa de novo Eu gosto de farofar, viu? E para cima, esse daí está no desespero Vai, farofa Só que está farofando Eu tenho que dar um jeito nesse atún Estou vindo de novo Meu, ele é a morte, cara Era certo que você ia farofar de novo Você ganhou Você ganhou Round 1 FIGHT Esse round Vai ficar espécie com a farofa dele O que é isso? Temos que nos encontram O que é isso? O que é isso? Eu não sei Dele Eu tenho que dar Eu peguei Para não me empurrar Porque Ele quer ganhar Dele Eu tenho que ganhar Adem A deus, amigo vai sozinho, vai de novo isso que dá pra ficar paropando e é isso aí pessoal espero que você tenha gostado até a próxima, tchau